Os chamados hackers éticos podem ajudar o Ministério da Ciência e Tecnologia em projetos de transparência de dados e de sites. A afirmação é do Ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Os hackers éticos, que é uma comunidade que tem uma cultura de liberdade, uma cultura de práticas colaborativas, ela não está nem nas empresas, nem nas universidades e produz conhecimento. É uma comunidade de jovens talentosos que quer mais liberdade, que quer mais acesso à informação, quer mais transparência do Estado. E nós não devemos tratá-los criminalizando essa demanda. Isso não, isso é uma coisa que o Estado tem que reconhecer. O Estado tem que ser mais transparente, o Estado tem que ser mais moderno, tem que colocar as informações disponibilizadas na internet. O MCT, nesse sentido, vai dialogar com a comunidade. Eu já fiz um encontro com eles lá no Encontro de Software Livre, com todas essas entidades que aspiram por esse tipo de agenda. e eu vejo que o Estado brasileiro, como os outros Estados nacionais, vão ter que se adaptar a uma nova cultura, a um novo instrumento, a uma mudança que está ocorrendo com a internet.